Fala pessoal, tudo bom? Vim aqui rapidinho ensinar pra vocês rabanada, a receita que predomina aí no Natal de todas as casas Minha prima Amanda pediu pra fazer, então amanhã a gente vai levar as rabanadas que a gente tá produzindo hoje E eu queria, lógico, compartilhar com vocês aqui no Youtube, que estão aí há mais de um ano e meio junto comigo E como eu sei que muitas pessoas fazem rabanada, cada um do seu jeitinho Tem gente que coloca leite condensado, tem gente que só coloca o leite Aí eu vou tá mostrando pra vocês como é o jeitinho que eu faço, beleza? O óleo já tá aqui, já tá esquentando, vou até baixar um pouquinho, porque tem que fazer a introdução do vídeo A gente vai precisar de, vamos lá pra outra câmera, a gente vai precisar do leite pessoal pra tá molhando, né? O pãozinho da rabanada, vamos precisar de farinha de trigo pra dar aquela untadinha, jogar por cima Ovo, e qual é o diferencial no ovo, gente? Eu coloco um pouco de limão pra tirar aquele cheirinho que a gente sabe que tem desagradável do ovo Então a gente coloca ali, na misturinha que a gente bate, um pouco de limão A gente vai precisar também, galera, olha só, de açúcar e canela, né? Pra gente poder tá finalizando a nossa rabanada Então é uma receita simples, vocês já viram aí que a gente cortou rapidinho as rabanadas E agora eu vou fazer o preparativo pra vocês, eu vou tá fazendo a primeira e depois minha mãe entra aqui E a gente vai acompanhando no decorrer do vídeo, beleza? Eu vou só abrir aqui a janela porque tá um pouco, né? Tá quente, Rio de Janeiro é sempre quente Então vamos lá, o primeiro passo é o seguinte A gente vai pegar a rabanada, já tá cortadinha aqui, ó, bonitinha, vocês estão acompanhando ali pela outra câmera Vamos molhar no leite, esse é o processo, a gente molha no leite Vem molhadinho, sem miseria aí, meu povo Aí a gente, ó, dá aquela enxugadinha assim Coloca no ovo, que já tá com um pouquinho de limão Dá aquela espremedinha assim, senão também ela vai ficar toda molhada E a gente vem, unta, aqui ó, com um pouquinho da farinha Vou jogar aqui pra vocês estarem dando uma olhadinha Eu acho que é isso, não sei se eu botei muito, vou jogar aqui na pia, gente Eu só tô untando, tá? Vou testar o óleo pra ver se ele já tá bom, ó A gente bota assim pra ver se ele já tá quentinho E aí vocês vão fazendo em todas as rabanadas de vocês Vocês vem cá, ó, molham Vou botar mais aqui, que ela tá, eu comprei essa rabanada hoje Né, o pãozinho da rabanada E vou jogar aqui Então, já coloquei aqui a minha primeira rabanada Sempre lavando a mão, galera, lembrando, tem que lavar a mão pra ser tudo bem limpinho, bonitinho Se não, se não pega mal, né? Já tô aqui, ó E é legal, ó, colocar assim, ó, um pratinho com papel toalha Pra gente tá já secando a rabanada e depois jogando ali, ó Vai ficar aquela mistura gostosa Vocês tão acompanhando aí O processo da rabanada é ruim, gente, porque é muito quente Né, a gente fica aqui nesse calor desse óleo Rio de Janeiro também já não ajuda Mas eu queria compartilhar com vocês esse momento Um momento íntimo do Natal Ah, e outra coisa, gente Pra rabanada ficar gostosa, as demais É importante a gente tá sempre fazendo a troca do óleo Então a gente vai fazer essa leva, vai fazer mais uma Troca o óleo Faz a leva, troca o óleo, entendeu? Porque aí fica com gosto ruim Olha só, pessoal, como é que tá ficando bonitinha a nossa rabanada Da noite de Natal, quem não gosta, né? Já tô preparando, já Vou colocar esse vídeo hoje pra vocês aí, pra todo mundo curtir Eu sei que a Bruna e a Roberta tão fazendo agora lá com leite condensado Porque a Roberta é gordinha A Roberta gosta com bastante açúcar Né, Roberta? Rian, deixa meu like aqui no vídeo Eu te cobrei, hein? Quando ela tá chegando nesse ponto aqui, ó Douradinha, a gente retira Pra depois a gente tá colocando o açúcar e a canela E lógico, né? Eu vou provar porque eu tenho que deixar vocês com água na boca Eu sei que vocês devem tá pensando assim Meu Deus, a Bel tá fazendo agora Eu só vou fazer a minha amanhã Pra gente dar aquela antecipadinha aqui pra vocês Vou dar aqui uma finalizada Aqui na rabanada Vocês viram, ó Tá aqui Eu vou pegar essa daqui Que foram as primeiras Vou colocar aqui assim, ó E a gente vai jogar, hein? Ó, sem pena Sem pena, gente Ó, bastante açúcar Bastante açúcar Vou colocar aqui, ó Num pratinho bonitinho Porque vocês merecem, né? Vou colocar só uma Porque eu vou provar junto com vocês Gente, a melhor coisa é comer ela assim, ó Quentinha Ó Hum, olha isso Sequinha Sem óleo Gostosa Porque está fresquinha Então essa é a minha dica aí pra vocês É assim que a gente faz a nossa rabanada A gente coloca Limão no ovo Pra tirar aquele cheirinho E ó Não tá com cheirinho ruim não, gente Sensacional Então, pessoal Espero que vocês tenham gostado aqui Da minha dica rapidinha Compartilhando um pouquinho do Natal com vocês Não esquece de deixar o like De comentar E de compartilhar a nossa ideia Lembrando que no dia 25 Vai entrar aí um vídeo especial pra vocês Com uma mensagem bem bonita Pro nosso ano de 2017 Que está chegando Então, galera Até dia 25 Beijo Tchau, tchau Tchau.